Onde de tudo isso e do paraíso que o seu sorriso pode me levar Juro tô cansado, mágoas do passado, tô um baseado, yeah Pra desestressar, que hoje eu tô nesse né Aqui ó, obrigado hein velho É foda rapaziada, aí é foda hein, vamos lá Nunca confio em críticos da internet E a pola, você quer ir em qualquer par? Eu quero o ímpar É isso, vai bom Vai, um, dois, três, quatro Quatro mais onze é quinze Quinze é ímpar né, então Alvarenga começa É isso Toma Alva, segunda semifinal Segunda semifinal Alva versus Apolo, Alva começa Ah, esse vídeo é engraçado Vamos lá Quero ver botar ele Quero ver botar ele Quero ver botar ele Ah, essa garada Esse speed flow do Apolo na parada Ei, sabe que você não entende nada Mano, sua rima é piada Apolo para de falar isso E você não tem uma namorada Não encaixa no bi Você sabe que eu faço meu free Não vou te ouvir Ganhei da Lil Lee Hoje se apanha mais do que o Lil V Para de rir Vou te ouvir Você sabe meu mano que é só strike Fala do meu speed flow Mas speed flow você não faz Porque tá muito ocupado chupando o ovo do Mike Que cala sua boca Que cê é vacilão Essa improvisação Só fala da minha vida Quando você parar de tirar as bolas do bigão Da sua boca Que você faz a rima louca Mas não sabe que sua ideia é muito pouca Apolo, você é um amador profissional Que trabalha na boca Não trabalha na boca Eu vou falar como funciona o vlog da Alvarenga Ele que trabalha no X-Video Gravando o dia inteiro Ele chupando benga Só isso que cê faz Cê maluco do caralho Você tá ligando que no rap eu trabalho E com certeza mano eu nunca que pego atalho Eu sou raiz do rap Você é um quebra galho E você que é japonês Que é muito fraco E é muito fraco Seu vlog é no X-Video As mina dando paulada na porra do seu saco Aí Só pra quem sabe aqueles vídeos Que é feio pra porra Que é do Apollo Enquanto cê é fraco Mano cala sua boca E sai da merda do meu colo Ixi ô Cê só tem Jedi Jack mano Como que isso você consegue? Agora me diz Como cê sabe desses vídeos Cê assiste X-Video na Deep Web Vai tomar no cu Ô seu louco doente Mami seu freestyle ainda é envolvente O Apollo vai chegando com a zima que é foda Até na escola do rap o alvo é repetente E eu descobri mano Como os cara inventou o coronavírus Faço no bagulho Que é muito bom Eu te mato agora Eu chego e me inspiro Mano só que cê é muito fraco Faço o bagulho e mato morro Os cara inventou o coronavírus No dia que o Apollo deu pro cachorro Nada a ver Nada a ver Mano cê tá encaixando no beat Não tá mostrando limite Nem o RAP Mano sabe qual que é a engraçada Que eu tô falando Que no rap aqui Você não se identifica Só fala titica Cuidado com a varenga Que a quarentena dele Tá deixando o psicopata em pica Tá ficando louco a varenga Só fala Alvarenga Mano mas sério Aqueles videozinhos Da ué batendo num saco de japonês É muito Oxe parça Eu nunca vi esse vídeo não Aí mano Vamos aí ó Vote um Que doido mano As coisas que os caras falam Nas rimas Eu tentei levar a sério Mas tá ligado Alvarenga chegou Meu Deus do céu Só que cê ficou nervoso Presta atenção Que eu vou além Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Aí Alvarenga Sua putaria não funcionou 1x0 Acertou Qual foi a desmeneção Na putaria velho Vamos lá Brasileiro é isso aí porra Futebol é putaria Brasileiro começa Vai que vai Sorta nóis D-d-d-d-d Cunha Ai, ai, ai Vai Apolo Aí Vamos que vai E aí Andrade Apolo, Apolo Brown Yeah Tá porra Esse dit é envolvendo É bom Deixa eu puxar aqui Faz tempo que eu não puxo Rapidão É só os índios mais pesados Que incendei Isso é batalha Isso é batalha Aí Isso já eu sei Você sabe Alvarenga Tá rimando muito mal no instrumental Acho melhor você voltar lá Pro seu gameplay Porque aqui na Uma Nada O Apolo Te enche de pancada Te mostrar esse dom Da levada Minha mente com certeza É mais elevada Aí Viu que eu falei do Apolo Ele fica nervoso Que eu Mato na rima Que ele é fraco Ainda É orgulhoso Mano Só que você apanha Pro Alva Que cê é muito fraco E eu já avacalho O cara fica puto Só porque eu falei do cu dele Desculpa mano Citar o seu instrumento de trabalho Que ideia de louco Cê maldade mano Cê sabe que agora a rima é feia Cê é um instrumento de trabalho É o pau do Bob Cê chupa toda vez Pra gravar som na aldeia Poo Cê sabe mano Tô falando Poo Apolo vai chegando no beat Ele tá Poo Cê sabe que pra suas rimas Que cê manda nessa batalha Eu não tô azul Então eu faço a rima Que é boa Agora já improvisou Você ganhou o som Você vai gravar Então na outra semana Você chupou Ó Ó como que cê é um safado Olha como cê perde a linha Aí Esse é o Apolo Que mama o Bob Todo dia atrás do Celtic Eu ganhei a batalha Isso ficou bem claro Pro povo Existe a diferença Eu vou ganhar o som Porque foi mérito meu E não porque eu sou babarrovo Aí Maluco Vou rimando Agora cê sabe que eu nem discuto Com o MC do nível do Alvaringa Eu nem disputo Mano Como que cê é filho do Kant Como cê é horroroso É a primeira vez Que eu vejo filho do Kant Aqui na batalha Ficando nervoso Faça o bagulho Que já vou com o posto Não é filho do Kant Se apanha pro Alva Você parece o filho do Salvador Carai Pior é você Que é filho de MC Conseguiu nascer ruim É a primeira vez Que eu vejo sem talento Nasceu filho do Thiago E do Leozinho Desde a época que o cara Te carregava Sem maldade Mano Aqui cê só trava O Apolo vai rimando Agora no beat E com certeza Dominar as palavras Só que cê é muito fraco Eu faço a rima E mando pra tu E seu pai Que também é o MC Da tribo da vara Ficar no cu Ó Sabe o que é? Você nasce lá E improvisando Eu Apolo comigo Cê tá apanhando Você tá nervoso Tá peralhinha Mano Alvarenga é o engraçado Desculpa O meu Deus Eita porra Vocês gostam de citar meu nome Pra ganhar rima né Meu amor de Deus Quem babou mais eu Quem babou mais eu Vai Vamos lá família Votação Um Alvarenga Dois bolos Xabra Meu Deus do céu Esses caras não prestam E aí Andrade Vai segurando Pura putaria Essa historiidade O Alvarenga Não sobreviveria A nenhum round Na leste né Mano na moral No dia que eu piar na leste No dia que eu piar na leste Eu falar pra putaria Eu vou dar a gente Desclassificado Doma um round na cara dele Tu só toma Vai Na lata Poucas ideias Andrade Você tá ajudado né Tenta a sorte parceiro Papo reto Tu quer balançar Porque eu não sou quebrado Vamos ver se você volta pra sua Na bala eu pulo Le Pau Wavezinha Dois milhão Tô ouvindo Deus é bom Deus é bom Vocês tão me ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo Galera Galera Essa foi a votação Mais acirrada Da noite Apolo ganhou Por 10 votos Por 10 votos 2 a 0 Apolo Finalista Junto contra o Kant Alba Queria falar um bagulho Acho que esse bagulho É de família O que? Tem panela Falou rapaziada Tamo junto Ai que louco Ai que louco Alba É doido Caralho Aí salve pro hip hop aí Tá ligado rapaziada E aí E aí Tchau